Abismos sobre os abrigos Abismos sobre os abrigos As nuvens flácidas e a massa A rotação dos fiéis anexos O ar tomba de peste e estil É o risco de repente o desatino É a vida o bem proscrito E da sublâmina reluz o vírus É o inferno consentido Não é o verde de toda lavra Nem a verdade no ato doada Não é a pena do ser em palavras É uma tina entornada Balde ao lego na fonte do nada